MST também invadiu o supermercado Cometa aqui em Fortaleza, Ceará. Exigiram 500 cestas básicas. Vamos ver o vídeo então aqui, vou deixar sem som pra gente não ter nenhum tipo de problema. Então tá aqui, aliás, dá pra pôr. Com luta, com garra, a cesta sai na marra. Inclusive o áudio tá até meio chiado, não dá pra escutar aqui muito bem, tá meio baixinho, enfim. Mas com luta e com garra, a cesta sai na marra. Então é o seguinte, nós temos uma empresa privada. Então vamos lá. Eu, Marcos, trabalho durante 10 anos na minha vida. Eu acordo todo dia, às 4 da manhã, pego um ônibus, vou até uma empresinha. Trabalho, daí lá eu vou juntando o dinheiro. Daí ao invés de eu comprar arroz, feijão e bife, eu passo a comer arroz, feijão e ovo durante 10 anos pra economizar o dinheiro da carne e aos poucos ir fazendo o investimento. Vou colocando aí, diversificando meu capital, até que chega o momento que eu consigo juntar, abrir uma vendinha. 10 anos dessa vendinha, eu consigo formar um mercado. Daí depois de 10 anos nesse mercado, ou seja, eu já tô no fim da minha vida. Eu vou lá e tenho uma rede de mercados. E daí alguém entra no meu mercado e fala assim, a cesta básica tem que sair na garra. A gente quer 500 cestas básicas. Não, beleza. O preço de cada cesta básica é esse aqui, ó. Você quiser comprar aí. Não, a gente quer cesta básica. Mas o quê? Vocês querem desconto na cesta básica? Não, a gente quer que você dê pra mim. Mas peraí. Eu trabalhei minha vida toda. Eu conquistei isso daqui. Eu fiz o negócio de ir pra frente. Eu trabalhei. Por que você agora, sem trabalhar, você quer a porcaria da cesta básica? Então, é um tipo de pensamento que a gente vê que, obviamente, as pessoas que aqui estão presentes têm algum tipo de transtorno psicológico que não dá pra explicar. Todas essas pessoas aqui precisam urgentemente de algum tipo de tratamento porque elas não têm condições de entender o básico, a realidade a respeito da vida de um ser humano. Eu já fiz parte, e assim, e eu digo isso por quê? Eu já fiz parte, não foi do MST, foi do MTST. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu fiquei três meses nesse movimento e quando eu comecei a perceber como que a coisa funcionava, a primeira coisa que eu fiz foi pular fora de lá o mais rápido possível. Eu tinha meus vinte e poucos aninhos naquela época, era um jovem gafanhoto, não entendia de vários aspectos da minha vida, não entendia bulufas de política, não sabia a diferença de esquerda e direita, não sabia explicar socialismo, comunismo, fascismo, nem nada a respeito disso. Eu simplesmente olhei aquilo que eu tava participando e fiquei meio impressionado com o que rolava lá. Eu falei, peraí, não tá certo esse negócio aqui. Eu penso que eu tenho que correr atrás e conquistar a minha própria casa, eu tenho que trabalhar ganhar meu próprio dinheiro, mas aparentemente tem pessoas que consideram que o trabalhador honesto, que empreende, que contrata funcionários, tem que se responsabilizar pelo problema dos outros, né? Isso daí é algo realmente impressionante.